Talvez tenham ter contado, talvez você acredite que o rendimento, a valorização dos preços dos imóveis é gigantesca com o passar do tempo, mas a grande verdade é que não é. Vinícius, me fala mais sobre isso aí, porque todo mundo fala que imóveis é a melhor coisa, que valoriza muito, que é muito seguro, etc e tal, imóveis caem de preço, sabia? Vou parar de falar e vou te mostrar, tá bom? O que eu vou te mostrar aqui? O que está aparecendo na tela? Olha só, um artigo, qual é a valorização dos imóveis no Brasil? Uma análise feita pelo índice FIPSAP, que é um índice muito conhecido para a gente aferir tudo ligado ao setor imobiliário. Então o que a gente consegue perceber? Olha só, o que esse estudo fez? Basicamente, ele pegou esse índice FIPSAP, o que é o índice FIPSAP? Vamos voltar aqui, o índice FIPSAP, para explicar o passado a gente precisa de dados históricos. A série histórica de preços de imóveis mais antiga do Brasil é o índice FIPSAP. Então o que é esse tal de índice FIPSAP? O histórico do preço dos imóveis no Brasil, e a mais antiga que a gente tem. E aí, eles pegaram esse índice FIPSAP, que é o quanto sobe ou cai o preço dos imóveis com o passar do tempo, e eles corrigiram por esse tal de IPCA, por essa tal de inflação. O que é IPCA? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que significa isso? É o índice oficial de inflação no Brasil. Basicamente, ele mede quanto que aumenta os preços de tudo que a gente consome no dia a dia, de tudo que a gente compra. Alimentação, educação, serviços em geral, combustível, etc. O IBGE pega no dia 21 de cada mês, e ele vai às ruas, ele já tem uma lista de itens que famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, que moram nas principais regiões metropolitanas do país, consomem. Ele pega essa lista e ele vai para buscar quanto que está o preço hoje do feijão, do arroz, da farinha, da gasolina, etc. E ele pesquisa isso nas maiores regiões metropolitanas do país. E assim ele consegue medir por meio desse IPCA, quanto que aumentou ou diminuiu o preço das coisas no Brasil inteiro. Então, o que eles fizeram aqui? Eles buscaram identificar qual é a valorização dos imóveis com o passar do tempo, acima da inflação. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você foi lá e investiu R$100, e aí a inflação foi de 10% no ano. O que isso significa? Que no início de um ano você comprava uma sacola de compras no mercado com R$100. No início do outro ano você compra a mesma sacola com R$110. Então ele quer saber quanto que foi a rentabilidade acima da inflação de cada ano. E aqui foi essa pesquisa, esse estudo que eles fizeram, de 79 até aqui 2014. E o que eles enxergaram? Olha só, o resultado da valorização real, o que é valorização real? O que é rendimento real? É a rentabilidade que eu tenho acima da inflação. Não adianta nada, eu tenho um rendimento de 20% no ano, se a inflação foi 25%. Eu tive um rendimento real de mais ou menos 5% negativo, perdi dinheiro. Por exemplo, o que aconteceu ano passado com quem investia na poupança. Perdeu dinheiro mesmo investindo, por quê? Porque a poupança rendeu 2 e pouco, a inflação foi 4,5, perdeu esse dinheiro aqui. Entendeu? Então o que acontece? Olha só o que eles identificaram. O resultado da valorização real dos imóveis está no próximo gráfico, neste daqui. Partindo-se de um valor base de 100, como se valesse, por exemplo, a média dos imóveis 100 mil reais, por exemplo. Em 1979, claro que não era real ainda, mas eles fizeram todos esses ajustes. Os imóveis atingiram o valor de 153,38 em junho de 2015. Não foi 2014, foi até junho de 2015. Isso significa apenas 53% da valorização em quase 36 anos. Imagina você investir mil reais e ter 500 reais de rendimento 36 anos depois. Será que isso é bom ou isso é ruim? Isso é péssimo. 50% em 36 anos? Poxa, isso é muito pouco. O que significa isso? Olha só. Significa 1,23% ao ano de rentabilidade durante os últimos 35 anos. Ele ignorou o último ano ali, 2015, porque estava lá metade. Então, quanto que os imóveis têm de rendimento acima da inflação? 1,23% no longo prazo. Para aí, Vinícius. Me disseram que os imóveis valorizam pra caramba. Eu sei que disseram. Eu sei. Porque a gente tem uma visão míope só da última década. Quando a gente olha o que aconteceu, por exemplo, com o preço dos imóveis de 2004 até 2013, 2014, a gente vê uma alta muito grande. Agora, se a gente pega e olha o preço dos imóveis de 79, a gente vê que ficou caindo, o preço ficou em queda e caiu pela metade. Olha só. Saindo de 100, chegou em 38. Saindo de 186, chegou em 38. Então, teve ampla queda. Nos momentos de crise, os imóveis caem muito, se desvalorizam muito. Os imóveis realmente têm uma desvalorização. Então, sabendo disso, sabendo que o imóvel não é todo esse bambambam de segurança, o imóvel no longo prazo, com o passar do tempo, não em períodos de tempos específicos, ele tem um rendimento muito pequeno com o passar do tempo, é justamente por isso que eu também não vejo como uma excelente alternativa eu focar os meus investimentos só em imóveis ou investimentos ligados a imóveis com o objetivo de viver de renda. Por quê? A minha rentabilidade, de novo, não vai selar essas coisas. A minha rentabilidade, de novo, não vai ser tão alta quanto poderia ser. A minha rentabilidade, de novo, não vai ser tão alta quanto poderia ser.